Música Lançamento do projeto ITV Tour Internet TV Turismo O lançamento do website itvtour.com.br, o mais novo projeto das 100 mil produções artísticas, foi realizado na Sala Papiros do Guararema Parque Hotel Resort, no dia 9 de dezembro de 2009, às 20h, com a presença de autoridades e personalidades da cidade de Guararema. Música Durante a cerimônia foi apresentado o vídeo ITV Tour Conheça Guararema, seguido das entregas das mídias aos apoiadores e patrocinadores, e, posteriormente, foi servido um coquetel aos convidados presentes. Música Como disse o nosso querido amigo, já que vai para o mundo todo, Ficamos orgulhosos, que uma cidade que não tem semáforo, e isso deixa, as pessoas ficam até assustadas, não tem semáforo. Chegar ao mundo e apresentar essa beleza, essa ecologia, essa natureza, é um motivo de orgulho. Parabéns, Guararema, parabéns a todos que aqui nasceram, a todos que aqui moram, frequentam, e até os que passam, que podem guardar no bolsinho dos seus sentimentos uma beleza tão linda, que é Guararema. Parabéns. Muito obrigada. Boa noite, senhores e senhores. Para mim foi uma onda gravar aqui em Guararema. A gente já fazia o trabalho com a TV Japão e agora esse projeto novo, e escolhemos Guararema como a primeira cidade para estrear esse projeto, e aqui está o resultado, né? Foi uma honra, um prazer enorme, uma alegria imensa, poder mostrar e conhecer a cidade, conhecer vocês, os representantes da prefeitura, o povo que aqui mora, os patrocinadores. Então, em nome da ITV Tour, eu quero agradecer a todos que acreditaram no nosso trabalho e parabenizá-los por fazer de Guararema um dos melhores lugares que eu já visitei. Muito obrigada. As pessoas aqui, né, todos os senhores, eu tenho essa responsabilidade, né? É só o que eu gostaria que tem uma licença, essa natureza tão bonita. É isso. Muito obrigado. A apresentação foi um sucesso. Era visível a satisfação de todos pela conclusão deste vídeo, que já pode ser acessado pelo website www.itvtour.com.br. Estiveram presentes neste evento representantes da prefeitura, da Câmara Municipal, empresários patrocinadores e convidados de Guararema. Eu achei o trabalho muito bem feito, muito importante para a cidade. Eu quero mais uma vez cumprimentar toda a equipe da ITV por esse presente que está sendo dado para a Guararema. Foi um trabalho excelente. Retrata realmente a Guararema como ela é, com o veículo da internet. Esperamos o resultado, esperamos que o retorno venha a compartilhar toda essa beleza de Guararema. Foi muito bom fazer o site, é uma experiência muito diferente para mim. A equipe da SEMI também é muito boa para esse tipo de trabalho, gravação de vídeo. Foi muito bom. Eu achei que ficou legal, apesar, eu achei que ficou muito longo o vídeo, né? Mas é interessante, é o primeiro trabalho da ITV Tour e é legal ter começado em Guararema. E Guararema tem muita coisa, por isso que ele ficou longo, né? Então, se for fazer mais um vídeo, daí mais um monte de coisa para mostrar em Guararema. Que história aqui não falta. Mas parabéns a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente aos patrocinadores, as pessoas que nos ajudaram. Para a gente ter esse know-how, a gente precisou de muitas pessoas, né? A parte de edição, está aqui o João, né? O João nos ajudou muito. Pelo menos essa criatividade partiu muito da técnica do João Antunes. Esse know-how também foi graças à IPCTV, né? Por isso que a gente conseguiu toda essa maneira de trabalho. E quanto à internet, eu acho que daqui para frente é o futuro, né? A internet alcança o mundo todo. Então, eu acho que é muito importante a gente estar inserido nesse contexto. Achei o trabalho excelente, foi de ótima qualidade. Eu fiquei surpreendida mesmo com o profissionalismo de vocês. Vocês estão de parabéns. Eu agradeço a participação de todos os patrocinadores, agradeço o apoio recebido pela Prefeitura, toda a participação do pessoal que veio até aqui nesse lançamento do ITV Tour. Muito obrigada. Fiquei encantada com o trabalho. A gente esquece que Guararema é tão bonito. Vocês valorizaram ainda mais as belezas que nós temos. Trabalho de profissional, encantou a todos. Vocês estão de parabéns. A repórter Meire Borges agradeceu a todos os colaboradores em nome do programa ITV Tour, internet e TV Turismo. Ah, eu adorei fazer o vídeo sobre Guararema. A gente ficou oito dias gravando e esse foi o resultado de oito dias de trabalho de uma equipe empenhada e mostrar o melhor que Guararema tem para oferecer. Então, a natureza, o clima, as pessoas, as pousadas, os hotéis, os restaurantes, os pontos turísticos, tudo, tudo que Guararema tem é um convite mesmo para conhecer, para saber como funciona. Vale a pena o passeio, vale a pena vir conhecer Guararema. E eu estou muito feliz de participar desse projeto, o primeiro, a primeira cidade. Espero que seja a primeira de muitas, porque além de conhecer a história da cidade, conheci pessoas maravilhosas e adorei o resultado do nosso trabalho. Vem você também conhecer a cidade de Guararema. 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 O que é isso?